Meu nome é Carlos Breviglieri, eu sou gerente de desenvolvimento de produto na Mercedes e sou gerente do projeto do ônibus elétrico. Quando a gente começou a trabalhar com o ônibus elétrico, a gente tinha poucas referências. Então a primeira referência mais próxima para a gente era o ônibus elétrico integral, que foi desenvolvido na Alemanha, o E-Citaro. Então a gente tentou usar o máximo de sinergias possíveis do ônibus integral para a realidade dos chassis, para a gente manter a confiabilidade da marca. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de ganhar conhecimento para que a gente pudesse depois desenvolver com essa parceria com a Alemanha. Eles foram muito importantes nessa transição do conhecimento de lá para cá. A engenharia de testes tem um papel fundamental na validação do produto. Após a montagem dos protótipos, a área de teste faz toda uma validação funcional, onde todos os sistemas são validados com relação ao atendimento de normas, com relação à aplicação real do ônibus aqui no nosso mercado. A mudança do ônibus diesel para o ônibus elétrico não é uma mudança apenas de produto. E por isso foi decidido há alguns anos atrás em ter pessoas 100% dedicadas para olhar essa transição. Então a equipe, ela basicamente atua em dois pilares, né? O desenvolvimento de negócios, que é as parcerias com outras empresas do ecossistema de mobilidade elétrica. E a consultoria ao cliente, é conversar com o cliente, explicar as principais mudanças e como vai ser essa transição. Eu sou engenheiro responsável pelo desenvolvimento de negócios de eletromobilidade. Isso tem por desenvolvimento de parceria, criação de modelo de negócio e ajuda de definição no financiamento do ônibus elétrico. E também o suporte e consultoria ao cliente para a transição do veículo a diesel para o elétrico. Gerenciar um produto novo, com novas tecnologias, o maior desafio é a mudança de mentalidade das pessoas. E é um processo de transformação. Então é o maior desafio, no passado foi o maior desafio e hoje eu posso dizer que foi a maior conquista. De ver o primeiro chassi de ônibus elétrico do portfólio da Daimler ser desenvolvido primeiramente por nós, em parceria com a Alemanha e produzido na fábrica do Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do projeto do ECBC aqui no Brasil. Foi um pedido meu há alguns anos atrás para fazer parte dessa equipe. Então eu pude me desenvolver em diversos quesitos com relação à minha participação no projeto. E é um sonho, eu como engenheira de energia, a possibilidade de ter um veículo com zero emissões e eletrificado. Então a gente está trazendo um monte de inovação. O veículo elétrico é essencial para a evolução da mobilidade. Então atualmente a alternativa do veículo elétrico, por ser mais sustentável e ser mais confortável, enfim, ela faz parte dessa transição para a mobilidade sustentável e inteligente. O que acontece é que hoje todas as atividades econômicas preocupam-se com as mudanças climáticas. E aí traduzindo é redução de emissão de CO2, que é um gás de efeito global. É aí que a mobilidade elétrica entra, então existe uma preocupação global com o tema e a Mercedes está dando a sua contribuição. A gente entende que para atender as normas mundo afora, a tecnologia mais adequada é a tecnologia elétrica. E é por isso que a gente está desenvolvendo o nosso ônibus elétrico aqui no Brasil.